Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de biologia. E a gente continua tratando agora dos temas de desequilíbrio ambiental. O assunto dessa aula é a questão da introdução de espécies, pessoal. E aqui entram alguns conceitos bastante importantes que vocês precisam conseguir discernir. Por exemplo, vamos embora! Antes de entrar nesse exemplo aqui do mexilho dourado, eu quero só tratar com vocês, então, dos conceitos. Primeiro conceito, tá? Espécie endêmica. Segundo conceito, espécie exótica. Terceiro conceito, espécie introduzida, tá? Então, vamos lá! Pessoal, tem que ficar bem claro para vocês que quando alguém falar que é uma espécie de animal, ou de planta, ou de bactéria, ela é endêmica de um determinado local, isso significa dizer que ela só existe naquele local, ele é exclusivo dali. Por exemplo, sei lá, araucária angustifolia, o pinheiro aqui da região sul do Brasil. Ela é endêmica da região sul da América do Sul. Eu não posso dizer só do Brasil, porque ela vem desde o sul do Brasil, pega lá um pouquinho do Uruguai, da Argentina também. Então, ela se espalha ali, ela é endêmica de regiões frias do hemisfério sul da América. Então, assim, endêmica, então, vamos colocar aqui para vocês que é exclusivo daquele local, tá? Só encontra, encontra ali. Só tem lá. Essa espécie é endêmica, só encontra ela ali. A espécie é endêmica de Porto Alegre, só existe em Porto Alegre, mas em nenhum lugar do mundo, pelo menos naturalmente, tá? Se a gente disser que a espécie é exótica, significa que ela é uma espécie provavelmente introduzida. Ou seja, ela chegou em algum ambiente por alguma técnica não usual, né? Por exemplo, a pomba é uma espécie exótica para o Brasil, ela não é daqui, né? Então, é uma ave que foi trazida pelos europeus até o Brasil, né? Então, a pomba, por exemplo, é uma ave exótica. Então, é uma espécie exótica, uma espécie que, na verdade, ela é de outro local, tá? Natural de outro local. Essa seria, mais ou menos, a tradução dessa palavra, tá? Tem muita gente que utiliza esse termo exótico como se fosse algo, ai, sei lá, ai, que comida exótica, né? Como se fosse uma coisa estranha, diferente. Não é, gente. Exótico só significa que essa espécie é natural de outro local. Essa é a aplicação biológica, pelo menos, dessa palavra. Ou seja, uma espécie exótica é uma espécie que foi introduzida em um local que não é natural a ela, tá? O caso da pomba, por exemplo, é um caso de sucesso, certo? Porque essa pomba foi introduzida no Brasil e ela proliferou aqui, que é um absurdo, né? Tem pomba em tudo que é canto, ela se adapta muito bem ao ambiente urbano. Um outro caso muito comentado em questões vestibulares é o caso do mexilhão dourado. O mexilhão dourado é uma espécie de molusco, né? Um molusquinho bivalve, que ele é natural, pessoal, tá? Lá da China, certo? Ele não é natural daqui. E, no entanto, ele existe, né? No Brasil, em Porto Alegre, existe um dado bastante interessante sobre o mexilhão dourado. Ele chega a colonizar 24 quilômetros de tubulação por dia, tá? Então, as empresas que trabalham com esgoto aqui, com água, elas têm que investir muito dinheiro na retrilhada do mexilhão dourado dessas tubulações de esgoto ou de água, né? Mas, enfim, olha só o que aconteceu. Existe um negócio chamado água de lastro. Não sei se vocês já ouviram falar na água de lastro. Água de lastro. Essa água é uma água que ela é colocada lá no navio, né? Porque o navio, vocês sabem, ele tem que boiar. Ele tem que ter um peso adequado para que ele não fique tão pesado que afunde e nem tão leve que ele vire na água. Então, o que acontece? Existem muitos navios que transitam entre os países carregando mercadorias. Ou seja, ele sai de um país cheio de mercadorias. Ou seja, ele sai de um país super pesado. Claro que tem um limite, né? Mas ele sai ali, de repente, com o seu limite máximo para não afundar de peso em mercadorias. Quando ele chega em um país, o país que vai comprar essas mercadorias, essas mercadorias todas saem do navio. E daí ele fica muito leve. Se ele não fizer alguma coisa, esse navio vira, né? Porque vai ficar leve demais e daí ele acaba virando. Para evitar esse problema, enquanto a mercadoria está sendo retirada, vai se colocando lá dentro do navio água. A água é retirada do rio, do mar, enfim, de onde ele estiver. Então, por quê? Porque essa aguinha vai entrando no navio, vai deixando ele com o peso adequado para que ele não vire. E aí, esse navio volta para o seu local de origem, pega de novo mais mercadoria. Aí, olha só o que acontece. Quando ele está no seu local de origem e pega mais mercadoria, e ele já estava com água dentro do seu lastro, ele vai ficando muito pesado, muito pesado, muito pesado, e isso pode fazer com que ele afunde. Então, para que ele não afunde, se pega essa água de lastro e se joga ela fora, né? Só que eu jogo ela fora no local errado, né? Porque eu peguei essa água em um país e estou jogando ela fora em outro país. Junto com essa água de lastro, podem vir micro-organismos, podem vir larvas de animais que têm desenvolvimento indireto, que foi o que aconteceu com esse molusco, que foi o que aconteceu com o mexilhão dourado, né? Não se sabe qual fase de desenvolvimento o mexilhão chegou aqui, mas o fato é que ele chegou trazido por essa água de lastro, de navios que transitavam ali entre o ocidente e o oriente. E aí chegaram no porto de Rio Grande, ou no porto de Porto Alegre, não se sabe muito bem como é que o mexilhão dourado chegou aqui, o fato é que ele chegou, e ele chegou num local introduzido aonde ele é considerado uma espécie exótica, ou seja, num local em que ele não tem predador, em que ele tem comida à vontade, a gente tinha, a gente tem até um mexilhão nosso daqui, só que ele é um mexilhão que ele tem predador natural, né? Que ele tem a sua população equilibrada, né? E o que acontece é que, por competição, o mexilhão dourado acaba ganhando mais terreno do que o mexilhão endêmico daqui, né? E ele está se reproduzindo muito, né? Pelo fato de ele ter muita comida disponível, né? Os mexilhões, eles são animais filtradores de água, né? Então, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente coloca todo o esgoto de Porto Alegre no rio Guaíba, que é uma vergonha. Mas esses animais, eles acabam filtrando a água, eles se alimentam dos detritos que tem boiando lá na aguinha. Então, para eles, é uma fartura de alimento, né? Então, esse mexilhão dourado, ele chega aqui, se alimenta horrores, não tem ninguém para predar ele, e ele acaba causando esses problemas ambientais. Acaba colonizando 24 quilômetros por dia de tubulação, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente tem que gastar dinheiro investindo na morte desses animais para que a água continue circulando na cidade. E eles acabam levando espécies endêmicas à extinção, né? Então, a introdução de espécies é uma questão ambiental que pode levar espécies endêmicas à extinção. Gente, a introdução de espécies, ela ganha de muitos outros problemas ambientais em termos de extinção. Ou seja, só para vocês terem uma noção, destruição de hábitos, que é se você chegar lá e tirar a floresta, fica em primeiro lugar no topo da lista de problemas ambientais que levam animais à extinção. Você destrói o lugar que o bicho vive, não tem como ele sobreviver sem comida, sem lar, para fazer ninho, para fazer toca. Agora, a introdução de espécies está no segundo lugar da nossa top list de problemas ambientais, justamente em função de ser o segundo maior motivo pelo qual as espécies vêm a ser extintas. Uma espécie exótica chega em um ambiente completamente novo, em que ela não tem predador, em que ela tem comida facilmente acessível, e ela acaba tendo um grande sucesso reprodutivo, e isso acaba levando as nossas espécies, as espécies endêmicas à extinção, por exclusão competitiva. Certo, gente? Beijão, então, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.